Então, pessoas, bom dia, tarde, noite, alunos do Carlita, segundo D. Vou encostar aqui. A aula de hoje, então, é a multiplicidade de possibilidades, um tema geral, bem genérico. Multiplicidade de possibilidades. Já compartilho com vocês o PDF, já para a gente continuar do PDF mesmo. Eu vou avançar um bagulho inteiro hoje também, igual fiz na semana passada. Lembrando, é uma aula só, e a outra metade, a segunda metade, é uma aula de debate, dúvidas e orientações. Eu não lembro o título dela, mas algo do gênero, assim, tá? Tá pegando som aí? Acho que tá, né? Espero que esteja. Eu tô com o microfone, espero que o microfone tenha dado problema nem nada. No BS deve estar. Perto já tudo bem. Mas eu não vou conferir, tô preguiça. Cabelo tá bem também? Não. Tá uma bosta, né? Faz parte. Vou cortar a webcam e vou compartilhar o PDF aqui com vocês. Pra vocês lerem junto comigo, tá? Então, bora lá. Corte-me de tela. Corte-me de tela. Corte-me de tela inteira. PDF. Foi na... Aula passada, retrasadas, que é o PDF do segundo livro didático. Tá no lugar errado, eu vou subir um pouco. Então, a gente vai da página 275 ou 274 do caderno, do PDF do caderno estudante. Você já deve ter recebido essa altura do campeonato, tá? É o caderno estudante. 274, até que página? Vamos ver. Até a página, se tudo der certo. Até a página 276. Para aqui na situação de aprendizagem 3. Vamos uma por uma, se possível, tá? Meu professor, foi rápido demais, aí sobrou tempo pra aula. O que a gente faz nesse tempo que sobrar? A gente lê um mangá. Eu leio o mangá pra vocês, você lê o mangá comigo, a gente se diverte enquanto lê o mangá. Tá, beleza? Então, a gente vai devagarzinho. Ih, não deu pra acabar o conteúdo do Noob Mestre. O que a gente faz, professor? Acaba. Acaba, segue em frente. Quer dizer, não segue em frente, no caso, porque não acabamos o conteúdo. Pra vocês verem, todo mundo spoiler pra você aqui. Spoiler dos conteúdos das aulas seguintes. Mas não acabou, não acabou. Segue a vida. Não tem que acabar nada, não. Eu vou fazer só essa parte inicial aqui desse jovem musicista. Um belo violão aí. E aí, acabando isso aí, meu filho. Bola pra frente. Vivamos a vida. Se der tudo certo, eu enrolo direitinho. Se der tudo errado, eu não enrolo direitinho, não. E aí sobra tempo. Espero que... Bom, tanto faz. Seguindo, então. Situação de aprendizagem 2. Podemos ser muitos. Tá dizendo o quê? Podemos ser diversos. Várias identidades, várias pessoas, várias vontades, vários objetivos. Várias abordagens, vários sentimentos, várias intelectualidades, várias expressões e vamos lá. Vários pensamentos e tal, e tal, e tal, e tal. Multiplicidade de pessoas. Aqui também não é multiplicidade no sentido de indivíduo externo. É multiplicidade interna. Podemos ser muitos no sentido de estruturas pessoais particulares. Somos uma pessoa multifacetada, com múltiplos gostos, múltiplos interesses, múltiplas intensidades, sentimentos. No indivíduo mesmo, não no coletivo. E esse é o ponto. É muitos internamente, não é externamente. Aqui é uma situação de projeto de vida do indivíduo, não do coletivo. É sempre no sentido interior. Interior. Autoconfiança e tolerância à frustração. Temos de novo aqui autoconfiança, que é uma coisa rotineira. Uma confiança inflada de crença, fé, estrutura motivacional em direção a si mesmo. Como você tem uma estrutura de autoestima, de autoconforto, autossegurança, propriedades e habilidades que garantem que você possa confiar, sustentar e estar ao lado de si mesmo. E esse si mesmo é a sua própria vida comportamental. E desenvolve e desemboca em êxitos. Êxitos por quê? Porque você é uma pessoa confiável para si mesmo. Não necessariamente para os outros, mas em si mesmo você pode confiar. Porque em direção a você, no seu próprio ego, você corresponde às suas, digamos, expectativas. Corresponder às expectativas próprias quer dizer que a autoconfiança se mantém. E tolerância à frustração quer dizer que você está tolerando, sobrevivendo, resistindo a incômodos, incômodos mundanos, incômodos externos, incômodos complexos. Vamos ver se está gravando o timing da aula, que eu esqueço de gravar o timing da aula. Ah, que legal, hoje está funcionando um relógio novo. Mesmo compartilhando a tela, está funcionando. Então, beleza, agora você é até onde a aula vai. Ok, agora fica mais firmeza. Vamos ler o texto. Você já deve ter escutado várias vezes que errar é humano. Eu colocaria ainda uma outra frase nessa aqui. Errar não é errado. Entenderam a lógica? Errar não é errado. Quer dizer, quer dizer o seguinte, o fim não tem fim, o começo não tem começo, o tempo não tem tempo. Errar não é errado. Por que o fim não tem fim? Porque não tem como acabar uma coisa que é infinita. E o começo não tem começo. Por quê? Porque uma coisa infinita não tem necessariamente um começo. Não surge de lugar nenhum. E o tempo não tem tempo. Por que o tempo não tem tempo? Porque o tempo não está no tempo. O tempo está no espaço. O tempo está fora dele mesmo. Então, o fim está fora dele mesmo. O começo está fora dele mesmo. E o espaço, no caso, o tempo, está fora dele mesmo. Onde está o tempo? Onde está o fim? Onde está o começo? Na existência. E onde está a existência? Você escolhe. Errar não é humano. Errar é humano, na verdade. Errar é humano. Você já deve ter ouvido isso. Errar é humano. Por quê? Porque parte da humanidade, uma das características que define a sua identidade, é o erro. E o que é o erro? É o desconhecido, é a imperfeição. O erro é a não-onipotência, a não-onipresença, a não-divindade. Quando você caracteriza o humano em sua essência, você caracteriza o ser humano como alguém falho, natural, que implica necessariamente aventura, fantasia. Então tem esse detalhe. Mas quantas vezes foi capaz de refletir profundamente sobre a sua incompletude e imperfeição? Como eu disse, incompletude e imperfeição. Vindade. Por meio de um erro que cometeu. Será que você cometeu um erro mesmo? Errar não é errado. Você cometeu uma liberdade. Porque erro é uma coisa moral. Mas a natureza permite. Então, quem é maior? A natureza ou a moralidade humana? Onde a moralidade humana se desdobra? Na natureza ou nela mesma? Será que tem ela mesma fora da natureza? Será que o ser humano é fora da natureza? Então, se o erro é cometido dentro da natureza, e a natureza permite o erro, quer dizer que errar não é errado. Entenderam? Faz parte da própria sincronia permissiva da existência. Mas isso é filosofia. Vamos ignorar por um tempo. Acredito que na maioria das vezes tenha sido comum se sentir envergonhado. Não. Culpado também não. Pelo que fez. Estou de boas. Digo isso... Tem um interlocutor aqui. Digo isso porque uns tem motivos. Digo isso porque um dos motivos. Se sentir assim, reflete questões culturais que foram interiorizadas por nós ao longo de séculos. Que nos fazem muito mal. Concordo. Esses motivos interiorizados dentro de nós, durante séculos ou gerações, são questões culturais. Eu não tenho porquê me sentir culpado de uma coisa que não criei. Eu não tenho responsabilidade, que é uma coisa coletiva dissolvida na relação humana. Então, ao longo de séculos, de sociedades, de pessoas, de infinidades de vontades. Isso... estaria, teoricamente, me causando vergonha e culpa. Mas como eu não vou me responsabilizar por uma coisa chamada cultura humana, que é maior do que eu, e eu não estou nem aí para as diretrizes, para as forças, para as direções que essa cultura toma. Então, eu não me sinto culpado, eu não me sinto envergonhado. E eu erro com uma espécie de... Como é aquela palavra? Cabeça erguida. Eu erro de cabeça erguida. As questões culturais, sim, fazem parte. Estão interiorizadas por nós? Talvez. Eu me submeto a elas? Particularmente, não. Eu me sinto mal? Particularmente, não. Mas eu sigo ainda as regras coletivas, mesmo não assistindo mal, caso quebre elas. Considerando que, na nossa sociedade, padrões de perfeição e sucesso foram sendo construídos, sem dar brechas ao erro. Concordo também. Construção sem dar brecha ao erro. Contudo, é impossível não admitir. Como já diz o ditado, errar é humano. Como eu disse também, errar não é errado. Não sei o que você pensa sobre isso. Mas errar faz parte da vida de qualquer pessoa, e todos nós precisamos aceitar isso com menos julgamento. Qual a parte que nos toca aqui? Quer dizer que você, indivíduo que erra, não deve errar o erro alheio, como se fosse um erro inadmissível, mas deve compreendê-lo com gentileza, porque você mesmo é falho, e o outro é falho. Se ambos somos falhos, podemos sim constantemente cometer equívocos, cometer erros, cometer tendências complexas, que desagam em lugar nenhum ou lugares equivocados. Então você não deve agredir o outro pela sua espontaneidade, e nem ser agredido pela sua própria espontaneidade. Porque errar, errado, errar não é humano. Errar é humano. Errar é humano. Estou invertendo a frase. Errar é humano. Errar não é errado. Então essa é a reflexão que dá aqui, para você ter um julgamento mais brando, mais gentil, mais compreensivo sobre as complexidades mais amplas. Ao assumir essa postura, fazemos as pazes com a nossa própria humanidade. Fazemos as pazes com a nossa própria humanidade. Postura qual? Postura da gentileza. O menor julgamento, menos julgamento. Não é julgamento totalmente aniquilado ao neutro. É menos julgamento. Menos, tá? Não é neutro, não é abstenção de julgamento. Mas um julgamento menos pesado faz com que a gente tenha paz com a nossa própria humanidade. Acreditamos que essa postura é a melhor forma de ser honesto consigo mesmo. E lidar com as próprias fraquezas. Ser honesto por quê? Porque também erramos. Lidar com as próprias fraquezas por quê? Porque temos fraquezas. Assumimos as nossas imperfeições. Bonito, até. Assim, sendo sincero, eu gostei até dessa parte. O fato de que errar é humano é uma coisa que, tipo, não. Errar é normal. Não é só humano, é existencial. Pode dizer assim. Errar faz parte da existência. Não tem nada de errado em errar. Então não tem esse lastro de, ah... Eu posso dizer, esse lastro de, ah, eu sou humano, então eu errei. Então tá justificado o meu erro. Não. Errou e ponto final. Mas o erro não é errado. Então você pode continuar errando. Ad infinitum, tá? Você pode errar a vida inteira. Mas continuando aqui. Analisando o erro por outra perspectiva, convenhamos que eles não permitirão ter grandes avanços na nossa sociedade. Ele tá pedindo pra gente conven... Ele tá numa convenção, pra gente concordar que esses erros não permitirão ter grandes avanços na nossa sociedade. Ele dá um título. A título de exemplo. Um exemplo. Dá um exemplo, não um título de exemplo. Título de exemplo, mas é um exemplo. Quem não estudou as tentativas e erros de Thomas Edson ao inventar a lâmpada elétrica? Eu não estudei. É difícil acreditar que ele testou mil e duzentas vezes, usando todos os tipos de materiais que se possa imaginar, como fios de cabelo, fibras de coco, artas de baralho e bambu, até criar a lâmpada. O próprio Thomas dizia que errava de propósito para saber todas as maneiras que não dariam certo ao criar algo. Sendo sincero, eu faço assim videogame, cara. Não sei vocês, mas quando eu tô jogando videogame, eu sou o tipo de cara que morre de propósito. Ou faz besteira de propósito, arma errado, mata errado, mata quem não podia matar, faz besteira, erra o negócio ali, faz umas zoeiras básicas no jogo, pra só ter um save inicial, fazer o erro e voltar no save. No caso do Thomas Edson não tinha save, então ele ia testando com matéria-prima mesmo, então ia gastando matéria. No meu caso, em videogames, eu faço isso. Eu vou direto assim, eu pulo do precipício, eu vacilo, eu me suicido, eu testo umas coisas bizarras, eu morro de propósito, depois eu volto, faço de novo certinho. Aí eu aprendo a jogar, aprendo os macetes. Mas é uma coisa minha. Mas é interessante isso aqui também. Eu acho interessante você fazer um teste de pensar que essa convenção, que eu não sou tão assim de convir, ter uma convenção, concordar. Eu não quero concordar aqui. Mas esse exemplo é interessante. Não é um exemplo ruim, pode dizer, né? O fato é a gente estar sempre testando. Não pra conseguir um acerto, mas pra conseguir aquilo que a gente chama de acerto. Porque quem diz que ter uma lâmpada elétrica é uma coisa certa no mundo? Acerto. É um fato. É um fato material. A lâmpada elétrica tem uma expressividade, uma expressividade, uma identidade, de uma natureza delimitada materialmente, existencialmente, energeticamente. Mas ela não tem nada de certo ou errado. Ela é só uma coisa. Então não é eu acertei ao fazer a lâmpada. A lâmpada tá ali. Ela pode funcionar ou não funcionar, mas ela tá ali. Ela é neutra nesse sentido natural. Então eu vou mais pra esse lado, né? Tem essa não, tá certo, errado. Não. Tem a lâmpada. Se não tivesse, não teria. E tudo bem. Entendeu? Tá tudo bem. Por Thomas Edison, é claro que ter a lâmpada nesse jeito específico, molde específico, forma específica, é mais interessante do que ter ela em outros tipos de orientações, de moldes, de formas. Particularmente pra mim, não necessariamente. Eu aceito as coisas como elas são, não com o ideal que elas deveriam ser. Uma lâmpada sendo uma lâmpada, é uma lâmpada que tem a identidade de uma lâmpada. Se ela tá queimada, então eu não uso ela como uma lâmpada que ilumina. Se ela tá funcionando, eu uso ela como uma lâmpada que ilumina. Se eu quero uma lâmpada que ilumina, eu vou atrás de lâmpadas que iluminam. Se eu quero lâmpadas quebradas, eu vou atrás de lâmpadas quebradas. Pra que eu vou atrás de lâmpadas quebradas? Não tem motivo. Então eu não vou atrás delas, porque não faz sentido. E eu espero elas queimarem, pra eu ir atrás de novas lâmpadas que funcionem. sejam queimadas. Então é uma rotina bem estranha de pensamento e raciocínio que eu elaborei aqui, surreal pra cacete. E na moral da história quer dizer o seguinte, eu aceito a existência como ela é e eu lido com a existência como eu posso lidar. Mas eu não fico querendo que a existência seja algo que ela não é e não fico criando utopias, mas sim lidando com as complexidades e a matéria vigente. Não quer dizer que eu abstenha e vire as costas. Mas muito pelo contrário, quer dizer que eu vou responsabilizar-me por tudo aquilo que me afeta. A lógica é essa. Mas seguindo o texto aqui. Partindo desse exemplo de Thomas, Thomas Edison, podemos dizer que errar é um aprendizado. E é errando o que percebemos, de maneira mais rica, a realidade. Nesse sentido, o erro nos traz uma percepção, se transforma, ampliando o nosso terreno conhecido. Você concorda com isso? Podemos até dizer que feliz de quem ao errar sempre descobre algo novo. Feliz de quem ao errar sempre descobre algo novo. Particularmente, é complexo esse tema. Em certo sentido, sim, você tem uma funcionalidade qualitativa. De qualidade, não de quantidade. Qualidade para quem, meu filho? Qualidade para a sua própria subjetividade cultural. Subjetividade essa, que a partir do acerto, enriquece. Isso torna mais e mais real. E essa realidade é significativa, simpática, faz um sentido, tem toda uma estrutura de realidade. Entretanto, essa estrutura, por mais que seja uma perspectiva de transformação em um terreno do conhecido, eu não sou tão 100% assim. Tudo bem você criar uma riqueza no sentido de uma determinação de conhecimento. Conhecimento pragmático e útil para a humanidade ou para o indivíduo. Mas, ainda não é universal. Ainda é apenas restrito à cultura humana. É restrito à utilidade e pragmaticidade humana. E por isso que, tá, instrumentalmente, eu até concordo. Mas, feliz de quem ao errar sempre descobre algo novo, será mesmo? Será que você errar um tiro numa guerra deixa você mais feliz? Será que você explodir a si mesmo num experimento com urânio vai deixar você mais feliz? Será que se você errar, por exemplo, a composição de dose, de remédio de veneno e se envenenar e morrer, você vai ser mais feliz? Você não é mais feliz por errar. Você é feliz por sobreviver, cara. E o erro é simplesmente algo que não deu errado o suficiente. E não deu errado o suficiente, você descobre algo novo. Porque você está vivo ainda. Se deu errado o suficiente, você morre. E quantas pessoas já não morreram por causa que deu errado de verdade? Ah, não. Eu vou testar aqui esse novo nitrogênio. E bum. Morreu. Ah, não. Eu vou testar esse novo carro-veículo aqui a uma velocidade de 200 por hora numa autoestrada. E bateu. e morreu. Vou testar essa nova cura contra o câncer. Não existe até agora. E o cara morreu de câncer porque a cura não funcionou. Então, deu errado. Está feliz por ter dado errado? Descobrou algo novo? Descobriu. Morrendo. Entendeu? Talvez como espécie a gente tenha uma positividade como indivíduo, meu filho. Não. Se você erra, a sua vida está mais do que em risco. Ela está mais do que ameaçada. Ela pode simplesmente desaparecer. E aqui o Thomas Alva, Edson, fala o seguinte nessa frase bonitona. Se fizéssemos todas as coisas de que somos capazes, nós nos surpreenderíamos a nós mesmos. Ele está dizendo que a gente tem uma potência infinita. E que essa potência, quando a gente consegue presenciar ela como olhar no espelho, a gente se maravilharia. Nossa, como a gente é foda. Olha como a gente é inteligente. Estou olhando para o meu narcisismo ser humano no espelho. Sou foda. Sou racional. Posso fazer tudo e sou capaz de infinitas coisas. Estou surpreso comigo. Você está lambendo o próprio saco, na verdade. Isso aqui é lamber o próprio saco. Metáfora essa. E aí? Continuando. Ainda sobre a história de Thomas Edison. Acho que Edison tem de mudo, hein? Não é com i, não, hein? Thomas Edison. Vou procurar no Google, fiquei curioso. Eita. Eita, que caiu a conexão, não percebi. Está gravando no OBS, né, pessoas? Eita, que caiu a conexão e eu não vi. Avisou aqui? Turminhas, turminhas. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. que lugar que parou que eu não sei. Que lugar que parou que eu não sei. Fazendo as contas rapidamente, cinco minutos parado. Cinco minutos parado. Então, pessoal, voltando aqui, o que vocês não sabiam que caiu no centro de mídias por um motivo além do meu controle, a gravação. A aula acabaria em 20 minutos, a primeira metade. Eu estava falando sozinho durante cerca de cinco minutos, gravando no OBS, mas não gravando no centro de mídias. O que eu vou fazer nesse pequeno cinco minutos de lapso? Eu vou seguir a aula e vou recomendar fortemente que vocês vejam esse vídeo no YouTube. Quando ele vai ser postado no YouTube, professor? Não sei, não me interessa. Vai ficar cortado mesmo, que eu não vou voltar a falar de novo o que eu falei antes. Perdeu cinco minutos de aula no centro de mídias, tá? E vai ficar perdido. Vai ficar perdido. Vamos continuar de onde eu parei aqui e o OBS está... O YouTube está completo porque a gravação aqui não parou. A gravação continuou, mas, entretanto, a gravação é a coisa aqui do centro de mídias ter um lapso violento aqui. A aula tem cinquenta minutos de cinquenta minutos para cinco. Eu não sei se a conexão foi perdida muito em cima, não. Tá ambíguo isso aqui pra mim. Pode ter perdido dois minutinhos só, dois, três minutinhos, cinco minutinhos. Eu não sei quanto de tempo que perdeu a gravação aqui. Mas não foi muita coisa. Mas aí vocês continuam a gravação de onde está mesmo e fazer o quê? Fazer o quê? A aula não é importante mesmo? É aula genérica? Vamos lá. Tem vinte minutos para terminar a aula. Vamos ver quanto falta para terminar? Falta duas páginas, mais ou menos. Vamos lá. Vou dar uma acelerada aqui, então. Ainda sobre Thomas Edison. Eu ia pesquisar se Thomas Edison tem de mudo, né? Porque eu estava curioso. Isso aí que eu descobri que tinha caído a conexão. Se eu não fosse, eu estava sem descobrir até agora. Thomas Edison, filho. Ih, não. Tem I mesmo. Tá certo. Não é de mudo, não. Eu escrevi errado ainda. Falei Edson. Edson. Facilei ali. Thomas Edison tem I, sim. Você sabia que ele foi expulso da escola? Não. Sim, sua mãe recebeu uma carta escolar alegando que ele não tinha interesse pelos estudos e que tinha dificuldade de aprendizagem. A escola é um ambiente bem opressivo e não tem necessariamente grandes méritos. Eu sou professor, eu sei disso. O conteúdo verdadeiro dessa carta só foi revelado após a morte de sua mãe e na época do acontecimento tinha lido o conteúdo da carta de forma diferente para Thomas. que na época do acontecimento tinha lido o conteúdo da carta de forma diferente. Como assim ela leu na época do acontecimento? O conteúdo verdadeiro dessa carta só foi revelado após a morte? Pois ela leu o conteúdo da carta de forma diferente. Não entendi. Ela leu da seguinte forma. Seu filho é um gênio. Esta escola é muito pequena para ele e não tem professor ao seu nível. Estão sendo sarcásticos? Por favor ensine-o você mesma. Você deve estar se perguntando o que teria acontecido se Thomas Edson soubesse a verdade quando ainda frequentava a escola. Bom, não temos como saber. Mas tenho certeza de que não duvidamos que ele foi um dos maiores inventores do século XIX. Então a história é a seguinte se eu entendi certo ele foi expulso a mãe dele passou o pano mentiu para ele e leu para ele o seguinte você não vai mais à escola meu filho porque você não vai mais à escola porque a escola acha que você é genial demais para ir para a escola e que no caso ele não tinha interesse ele foi expulso aqui ele foi expulso da escola porque é burro demais ou porque é muito desconectado a escola falou você não pode pisar aqui porque você é um meia boca do caramba vai embora só me da minha frente mas a mãe dele a mãe coração de mãe leu então seu filho é um gênio essa escola é muito pequena não tem professor por nível dele então você mesmo moça ensina para ele porque aqui ele não dá é muito medíocre para ele vir nesse ambiente escolar de estudos vai para a faculdade direto então ela disse que leu isso para ele só que só descobrimos que a carta estava expulsando ele depois ele mesmo só deve ter descobrido depois que a mãe dele morreu mas na verdade ele não frequentou mais largou a mão nem frequentou mas ao mesmo do que ele não frequentou ele foi um inventor genial do século XIX então tem uma história interessante por trás do Toma ah, bosta pertei um negócio errado aqui é nananana nananana aqui por trás dos maiores inventores do século XIX esse fato sobre a carta da mãe de Tomás nos possibilita pensar no futuro nos nossos sonhos como fruto de muitas representações possíveis que não devem ser limitadas por nossos erros e fracassos pelo contrário devemos acreditar na nossa capacidade de realização nas decisões acertadas que buscamos tomar será que esse exemplo é um tanto estranho porque ele está dizendo que o Tomaz saiu da escola e virou inventor ele está dizendo também em certo sentido interpretando livremente que você indivíduo que está ouvindo isso pode cair fora da escola que você se vira na teoria você não é um Tomaz Edson mas será que você é bom o esquema quer tentar a sorte você pode conseguir mas pode dar errado quem sabe você volte com o rabo entre as pernas fazendo um eja porque precisa do diploma de ser numérico para conseguir empreguer no mercado virar repositor de produto então complicado isso aí complicado isso aí mas vamos levar na parte poética pensar no futuro nos nossos sonhos como fruto de muitas representações possíveis ou seja não é a escola que te limita sonhos são infinitos não devem ser limitados por meros nossos meros erros e fracassos mesmo que você fracasse na escola meu filho mantenha a esperança pelo contrário devemos acreditar na nossa capacidade de realizar e nas nossas decisões acertadas que buscamos tomar mantenha a esperança é moralzinha da história mantenha a esperança quer dizer que devemos viver e experienciar não devemos viver a experiência de realizar os nossos sonhos sem medo de cometer erros encarando a vida com autoconfiança lembrando depende do erro se você não tem medo de cometer erros e faz errado a brinca com a panela de pressão e a panela explode na tua cara isso pode custar o seu olho uma cicatriz gigante uma queimadura terceiro grau calma lá errar é medonho entendeu vou errar ao atravessar a rua e se tiver um carro passando se você é atropelado por um caminhão vai devagar vai devagar experiência de realizar nossos sonhos sem medo de cometer erros encarando a vida com autoconfiança vai devagar imagine se Thomas Edison desistisse na primeira tentativa e erro esse texto é um tanto brutal né ele desistiu ele foi expulso da escola você sabia que ele foi responsável por outras descobertas e inventos você viu ele na vida inteira desde quando ele saiu da escola que ele fez em outras escolas a escola é a vida ele aprendeu de outro jeito ele não desistiu ele desistiu da escola o ambiente escolar não deu certo mas ele aprendeu e viveu outras escolas que foi outros esforços em parte ele desistiu sim ele desistiu de um segmento da vida dele não da vida como um todo ele não cometeu suicídio tá ele estava vivo ainda e quando ele estava vivo ainda ele estava entediado e quando ele estava entediado ele foi fazer coisas quando ele fez coisas ele inventou coisas também então é vai devagar vai devagar vai devagar que o negócio não é tão simples você sabia que ele foi responsável por outras descobertas e inventos a gente sabe pois foi ele inventou a estrada de ferro elatromagnética legal a câmera cinematográfica bacana a bateria de carro elétrico uhul a embalagem a vácuo e outras invenções e só demonstra o quanto podemos ser muitos muitos falei que o muitos era individual interior e não exterior é a pluralidade individual da sua inventividade frente ao mundo multifacetado a sua identidade multifacetada que garante para você múltiplas possibilidades você não é Thomas Edison para com isso mas você é você e você sendo você está compartilhando ainda garante que pelo menos você tem algum tipo de perspectiva de adaptação na natureza você é você você respira você vive você existe continua no texto dessa forma sendo você um viajante que constrói a própria história em busca da realização do seu sonho o que você faz na sua bagagem e o que você traz na sua bagagem que bagagem você tem na sua mala nas suas sabedorias nos seus conhecimentos nos seus morais e valores já pensou sobre isso? pensa em sua bagagem quais as vantagens instrumentais intelectuais que você consegue dominar você é bom de gambiarra? você domina física? domina química? é bom de criar coisas engenhocas? é bom como um engenheiro? ou não? pensa aí nas bagagens será que a sua perseverança determinação e esforço exercem um papel fundamental na forma como você lida com os seus erros? será que se você sobreviver e tiver perseverança e determinação e lógico muito esforço se isso estiver ali motivando você para cometer um novo uma nova ação uma superação essa superação terá papel fundamental no como você lida com os seus erros? sim no seguinte sentido que você não sentiu que errou você continuou vivendo vivendo sobrevivendo se adaptando porque errar não era errado errar era humano e você continua seguindo a vida e a vida significa o que também? lidar com as ambições as ambições é concretizar novas realidades não é efetivar novas coisas que dão certo é ignorar será que o erro existe é seguir em frente anestesiadamente para que o erro? o erro é inútil não serve para nada você só segue em frente e a criatividade e a ousadia surge em diante da solução de um problema? será que surge criatividade e a ousadia? ou se através da criatividade e a ousadia surge a solução? que veio primeiro? a criatividade e a ousadia ou a solução do problema? que vai ser uma solução criativa e ousada? uma via de mão dupla ambígua nisso aí será que assim como Thomas Edison você se sente capaz de muitos feitos? não, cara eu quero ver minha vida de maneira calma e tranquila não quero ser Thomas Edison estou de boas e vocês aí? escolhem uma resposta deixo você aqui com todas deixo você aqui com essas reflexões e termino dizendo que algo muito importante termino dizendo algo muito importante digo vocês com reflexões e termino dizendo algo muito importante o que eu estou dizendo aqui o Deus está dizendo não se sinta fracassado diante de algum erro ou se acontecer de se perder numa parte do caminho se houver momento de confusão momento de confusão e escolhas ruins faça dessas situações referências para dar mais um passo na direção do seu sonho mas se querer mas que querer acertar sempre é encontrar sentido na vida na sua vida e construir a sua própria história é um conselhão isso aqui né é tipo assim vai fracassar? vai vai cometer erro? vai mas faz parte continue motivado escolhas ruins acontecem faça dessa situação ruim uma motivação combustível um passo a ser trilhado em direção ao arrumar ao conserto ao sonho ao objetivo mais do que querer sempre acertar ou estar sempre certo é encontrar um sentido para a vida e construir junto a esse sentido a sua própria história onde os erros fazem parte mas o desistência não faz a desistência deve ser abandonada atividade one território comum vamos lá tem mais quantas páginas uma página né uma página e pouquinho aqui na atividade one território comum sabendo que todo mundo tem o que contar os narradores recorrem aos mapas para iluminar e contextualizar suas palavras vamos dar mais um passo na construção do seu mapa ao narrativo agora integrando as informações do seu plano de ação do seu projeto de vida com suas experiências o que é o plano de ação do projeto de vida é o passo a passo que você fez um esquema um esquema infográfico uma linha do tempo algo do gênero uma mapa conceitual sobre os seus objetivos e planos de ação esse é o seu projeto você vai interligar isso com o projeto de vida ou seja o que você vai fazer para concretizar os objetivos e as suas próprias experiências ou seja as suas aptidões para conquistar os objetivos as habilidades que você já tem para isso represente as seguintes rotas no seu mapa rota de risco e oportunidade ou é risco ou é oportunidade crie uma representação no seu mapa que descreve como você lida com os seus erros e fracassos para isso você pode inserir ilustrações e ou gráficos que demonstram sua postura ou como se sente diante de um erro que cometeu sua postura ou como se sente diante de um erro que cometeu bacana hein é para você peneirar o seu emocional frente às dificuldades e aquelas coisas das quais você acha que foram equivocadas que você chamaria de entre aspas erradas fracassos ilustre as posturas dos seus erros falta de aprendizagem parte B sendo você um viajante e que leva consigo uma bagagem de experiências histórias para contar o que você poderia descrever do aprendizado de aprendizado sobre algum erro que cometeu algum erro que cometeu no passado o que você descreve sobre eles represente isso como sendo um endereço uma localização que deseja visitar sempre que precisar aqui é um ponto assim cometi um erro vou colocar ali no meu mapa mental meu mapa conceitual minha estrutura de tempo e espaço registrando ele para que? para eu poder voltar para ele e analisá-lo novamente como um endereço uma localização do momento de erro momento de deu ruim deu ruim eu tenho esse exemplo deu ruim então eu volto para ele para me analisar aquilo para não cometer de novo e C rotas de mudanças e transformações pense em algumas mudanças que realizou no plano de ação e do seu projeto de vida para evitar ou corrigir algum erro e procure representá-las no seu mapa como sendo uma zona chamada atualizações de rotas para que possa pontuar os principais ajustes que fez durante a sua jornada nessa mudança ou transformação você pegar aquela base de conhecimento em sentido de fracassos entender os fracassos entender as suas suas motivações as suas circunstâncias e tratar travar um plano de ação de um projeto de vida onde você corrige aquilo que deu errado ilustrando como atualização estão mexendo na configuração para dar certo para pontuar os ajustes e assim ajustar a rota e atividade 2 agora imagine-se as rotas anteriores lhe permitiram ter clareza sobre a sua forma de ser e atuar na sua vida as rotas equivocadas também tornando-as como referência marque qual das indicações apresentadas na sequência você mais se identifica na sua jornada até aqui e converse com um colega sobre isso temos aqui três pontuações de momentos de atuação de ser e atuar na vida beleza? são referências e indicações apresentadas na sequência seguinte para você identificar com elas e comentar com os amigos você continua sendo você ainda que R e a transformação pela qual tem passado se resume a muitas tentativas erros e aprendizados você continua sendo você ainda que R e a transformação pela qual tem passado se resume a muitas tentativas erros e aprendizados você está galgando aqui num mar de frustração ter clareza sobre o que você quer e assumir atitudes positivas e ter e tem permitido alcançar os seus objetivos e fazer os seus erros repreendidos ou você está na primeira que você está continuando sendo você mesmo errando 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 e aprendendo com os erros mas ainda errando bastante totalmente na zona de erro ou não ou você já está na fase de atitudes positivas que lhe permite alcançar certos objetivos e fazem com que seus erros sejam apenas aprendizados e não coisas imateriais etéreas que não servem para nada a constância do alcance de objetivos e metas tem sido a prova de que você nunca deixou de acreditar em si mesmo e de tentar apesar de seus erros e fracassos aqui é tipo assim ah o cara se esforça se esforça se esforça se esforça erra um monte fracassa um monte mas consegue chegar e acreditar em si mesmo tentar novamente tentar novamente tentar novamente ad infinitum tá e ele fala o seguinte chegamos ao final de mais uma aula espera-se que as reflexões sobre seus erros e fracassos tenham feito você enxergar a vida por outra perspectiva acreditando no seu potencial de realizar mudanças e fazer as coisas acontecerem como visto você não deve se limitar ao que fez de errado mas usar o erro para gerar novos conhecimentos e aplicá-lo em novas situações adversas da sua vida moral da história faz parte errar tá tudo bem leva-se a isso como uma perspectiva de crença de fortalecimento do futuro aplicando esse erro em aprendizado para que ele aplique-se em situações adversas uma adaptação e é bem esse esquemão aí mamão com açúcar muito docinho muito romântico do projeto de vida de hoje tópico pra cacete tópico que dói isso aí mas dói assim hemorragicamente dói na hemorragia o negócio dói na hemorragia é uma frase estranha né poxa tem mais 4 minutos de aula vou cortar a sincronização da tela tão jovem jovenzitos jovenzitos próxima parte da aula é debate debate por 40 minutos até a próxima aula entrar aqui então já acabou eu não vou voltar para aquele texto lá não tá bom já deu já foi texto cansativo mas faz o que faz parte e é o seguinte para agora questão de boas vamos para o debate do desdobramento do projeto de vida atendimento personalizado na segunda metade onde eu fico aqui gravando a tela gravando a webcam na verdade a gravação do próprio sistema continua mas eu vou ficar só de plantão tá vou cortar o vídeo aqui porque já deu tempo agora falta 4 minutos 3 minutos para a aula acabar já deu tempo de começo aqui já vai bater a próxima metade então vou começar a gravar a próxima já tá espero de vocês até mais semana que vem né agora vamos representar isso aqui de novo na parte de fazer a segunda metade da aula mas brigadão pessoas pensem aí sobre os erros fracassos a gente se vê na próxima aula beleza para detalhamento da sessão faça o download dos arquivos como assim detalhamento meu filho agora estão permitindo download também já vejo isso aí então pessoal do BS youtube grato demais obrigado desculpa qualquer coisa valeu aí pela presença valeu pelo esforço valeu pela força falou até a próxima aula de projeto de vida de uma aulinha básica comentando sobre os livros didáticos da vida mais aí até mais